Olá, Jardim 2! Tudo bem com vocês? E eu estou aqui para a gente cantar juntos. E eu vou ensinar para vocês uma música nova. Vocês me ajudam? Então, vamos lá! Que barulho que os animais fazem? Hum, vamos descobrir? Mas vocês vão ter que me ajudar, hein, turminha? Era uma vez uma vaca silenciosa Ela não sabia o barulho que fazia Você poderia ajudar a pobre vaca E mostrar a ela o som que ela faz Tive uma ideia, vou contar um, dois, três E quando eu terminar, vamos juntos de uma vez Um, dois, três Qual é o som da vaca? Era uma vez um gato silencioso Ele não sabia o barulho que fazia Você poderia ajudar o pobre gato E mostrar a ele o som que ele faz Tive uma ideia, vou contar um, dois, três E quando eu terminar, vamos juntos de uma vez Um, dois, três Qual que é o som do gato? Miau! Era uma vez uma ovelha silenciosa Era uma vez uma ovelha silenciosa Ela não sabia o barulho que fazia Você poderia ajudar a pobre ovelha E mostrar a ela o som que ela faz Tive uma ideia, vou contar um, dois, três Tive uma ideia, vou contar um, dois, três E quando eu terminar, vamos juntos de uma vez Um, dois, três Qual que é o som da ovelha? Mé! Era uma vez um pato silencioso Ele não sabia o barulho que fazia Você poderia ensinar o pobre pato E mostrar a ele o som que ele faz Tive uma ideia, vou contar um, dois, três E quando eu terminar, vamos juntos de uma vez Um, dois, três Qual que é o som do pato? Quá, 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 quá Era uma vez um cachorro silencioso Ele não sabia o barulho que fazia Você poderia ajudar esse cachorro E mostrar a ele o som que ele faz Tive uma ideia, vou contar um, dois, três E quando eu terminar, vamos juntos de uma vez Um, dois, três Qual é o som do cachorro? Au, 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 au Era uma vez um galo silencioso Ele não sabia o barulho que fazia Você poderia ensinar o pobre galo E mostrar para ele o som que ele faz Tive uma ideia, vou contar um, dois, três E quando eu terminar, vamos juntos de uma vez Um, dois, três Qual que é o som do galo? Có, coricó Gostaram da música? Espero que sim Até a nossa próxima aula Tchau, tchau turminha